GABOB CHEPANDO CENSURADOS E aí povo lindo do youtube, sejam bem vindos a mais um gabob e hoje a gente vai provar o que ó Galera, trouxemos mais uma vez umas doideiras que a gente achou lá no rick doces, tá? Yes E hoje a gente vai provar Ah gente, rick doces traz muita coisa, a gente tá só no rick doces Sim É porque tem muita coisa boa É que a gente pegou o caminhão do Faustão, né? Então tem coisa infinita, mas vai ter coisa de mercado logo logo, acho que o próximo vídeo vai ser de mercado já Galera, adivinha quem tá chegando O que que tá chegando aí? A tal da Pepe, né? Chegou já Chegou Chegou esse daqui, eu tô sentindo E vamos começar com esse aqui ó, torta de chocolate Uhum Olha isso Será que é comestível agora ou a gente tem que fazer? Não, lá casa, torta de chocolate, é uma torta crocante de chocolate, é só você comer Uma torta pronta, mano Ah, você achou que você ia botar no forno? Torta croguente É, crocante Sim azeite Sem glúten Que bom Sem azeite de palma Lá casa Só aqui no Gabob você vê um casal lidando com a Real TPM, né? Tô lascado Olha Ó Mostra lá, mostra, pode mostrar, viu? Posso pegar? Pode Nossa amor, olha o cheiro Nossa, é um cheiro muito bom Galera, olha como ela é feita Cheio de bolinha, tá ligado? Quem tem tripofobia, isso é agoniante Nossa, ó galera Nossa, o cheiro tá de sacanagem Quero uma dorzinha crocante Nossa, até lambuzei a boca Salivou, né? Que tal? Tá, fala salivou Água na boca é o quê? Quando a saliva vem Mas por que que será? Quando você tá com vontade de comer água, ela vem e já lubifrica Tá se preparando pra digerir Quando você sente um cheiro de uma comida muito gostosa, já dá água na boca Sim Porque ela ativa, né? Acho que é isso Tipo, vai entrar comida aqui Deve ser pra ajudar a engolir, né? Tipo, uma coisa seca, né? Por exemplo Tipo, uma farofa Antigamente, os polvos, né? Os polvos Comia coisa de seca, né? Ai, não dá, né? Olha isso, galera É um chocolataço, tá ligado? Olha atrás, galera Nossa, que cheiro bom Olha atrás, galera É que você quer morder logo Cheiro de Lindt Cara, que surpresa Não, cheiro de quinteiro ovo Olha, ó Fingindo Nossa! Mano, é perfeito Que isso? Churiço Piada velha Galera Mano, cadê a embalagem? Essa é a embalagem, galera Não entrega Isso aqui não entrega nada Parece que eu vou comprar isso aqui E ter que fazer um bolo da Dona Maria Sei lá, alguma coisa assim Não parecia Parecia que ia vir e pronto Parece aquele saco de fazer bolo Sabe, o pó de bolo Pó de bolo Cara, isso aqui não diz Essa embalagem não corresponde ao sabor que é Cara, é muito de qualidade esse chocolate Sem zoeira Eu comeria inteiro, ó Na TPM até É muito gostoso, cara Hum Que isso? E é gostoso de morder Porque é uma torta Cara, é bom demais Eu achei satisfatório Hum, isso aqui pra mim É uma barra de chocolate Só que redonda Mas eu gostei Nossa, acho que é um dos melhores chocolates Que eu já comi Porque ele tem um gostinho de chocolate bom Ao leite, né? Mas aquele gostinho de chocolatinho Mil Não sei explicar Pra mim, lembra muito os lindes daquele de caixinha pequenininho Mas eu gostei mais, você acredita? É muito gostoso Nossa, nota mil, ó Vocês não me veem comendo meu chocolate aqui, hein? Olha como que é dentro, galera É cheio de bolinha crocante Então é um chocolate super ao leite com croque Olha, lá casa, vocês arrasaram Vou dar nota mil Esse chocolate é surreal Mil Parâmetro nenhum aqui, né? Nenhum parâmetro De 0 a 10 mil É mil O Bob vai escolher a água aqui Vai, Bob Ó, vamos mais... vamos aqui, ó O mais sem graça Você ia falar, vamos aqui o mais sem graça Galera, essa seleção de comidas aqui foi feita 100% pela Gabrielinha, né? Ah, você tá achando que é sem graça Então você falou que é sem graça aqui, foi você que escolheu, tá? Esse aqui é o bolinho cake and shock Da Milka Da Milka Então é um bolinho tipo Ana Maria É, Milka mais uma vez inventando a roda Sim Daqui a pouco eles vão fazer pedra de Milka É, eles fazem já tudo, lápis Olha o saquinho mais... Chumbrega Whatever, mano Parece balão de gazelio que você compra no shopping Parece saquinho de pirulito, tá ligado? Não, de pirulito é mais grosso Olha, nossa, cheirinho bom, hein? Deixa eu ver Nossa, amor, parece que tem um chocolate embaixo, é isso? É um bolinho Boliquinho Olha, mostra... Olha que legal Mostra atrás, ó Uma forminha de gelo E é uma forminha com chocolatinho, cara E eu acho que dentro é bem recheado Vamos abrir antes assim? Ou quer morder? Então, né, eles esqueceram que tem a foto aqui do produto Vai Vem né? Vem Foi por isso que eu achei isso, né? Tantantant様 Nossa TinTantam Ó Achei que ia ser mais, é, um cremoso, um líquido, né? Achei que ia dar um pouco mais líquido, né? Galera, super macio, tá? Pouco chocolate por dentro, hein? Uhum Mais bom, hein? Hum, mas é do jeito que eu gosto É, né? Eu gosto de chocolate não tão assim, sabe, cremoso dentro Tipo, sabe aquele chocotone que vem lotado de tranqueira? Não gosto também Não gosto, cara Tanto que eu gosto muito do chocotone da Balduco Que só vem uns pingos mesmo, sabe? Pra dar aquele contraste com a massa Esse aqui eu gostei, mas se eu comesse isso aqui, ó Não ia falar que é Milka Não ia falar que é Milka Não, Ana Maria não Um balduquinho Mas assim, não tem uma característica muito forte Um chocolate, ele é quase imperceptível, cara Pra mim é o mesmo chocolate da Balduco Sim, mas ó, quem gosta de bolinho assim Vai gostar, cara É um normal Eu gostei bastante Nada demais, mas é bom Macio, suave, crocante Não, macio, suave e saboroso Não, é gostoso sim, galera Eu juro que eu tô tentando entregar meu máximo pra gente Só quem passa por TPM chato, sabe como é? Se você não passa por TPM, nem me fale nada Pergunta pra galera, qual a sua TPM? De 0 a 10, qual o seu nível de TPM? Isso pode ser indisposição, braveza, melancolia Hoje eu tô melancólica e indisposta Bem um pouco irritada Bem pouquinho Uhum Né, não tô tão irritada Agora as coisas fazem sentido Hoje você tá chumbreguinha Nem foi pra academia, né? Não, não consegui Eu acordei muito mal Doideira Eu fui dormir com pensamentos de TPM já Que tipo, você fica mais aflorada nas partes negativas, né? E acordei ruim Aí eu falei, não vou pra academia Acho que é a primeira vez que eu não vou de fato por conta TPM, né? Na academia nova, né? Comenta aí de 0 a 10, galera Bom, vamos lá Checo de doce Vamos salgar o paladar Vamos Da última vez que a gente provou essa batata aqui Nós nos decepcionamos Sim Por quê? Por que a gente se decepcionou? Porque foi muito realista A última foi de bacon e a gente chegou de bacon Não Uhum Foi por isso? A última sim Se a gente estiver falando da última É, não lembro Agora me perdi totalmente Porque a embalagem entrega muito E o sabor não entregou nada Acho que não tinha gosto Então, mas o último sabor tava tão bacon real Que a gente achou estranho Ah, é verdade Tá ligado? Olha Vamos lá Esse aqui, gente É de barbecue Sliced barbecue E a galera falou que se fala lace, né? A gente fala lace, né? É lace É lace, né? É lace Eu acho que eu falava lace Sabia? Ó, explosão de cheiro Vamos lá É do que essa aqui? Barbecue Mas slice Sliced Sliced A gente vai fazer o que a gente nunca fez Vamos provar junto, vai Não faz isso comigo, não Bom Bom, esse, né? Mas ele tem um fundinho ruim de batata Que eu não gostei, não Lace Não me surpreendeu nessa Essa é mais gostosa Essa foi Essa foi Calma, calma Tem um fundo de Pringles Pouco sabor Quase o sabor da Ruffles do churrasco Então Não chega nem perto É metade do sabor da Ruffles É Pensa na Ruffles do churrasco Daqui tem metade do sabor É mais suave É bom, né? É Eu gostei dessa Porque eu erra Eu não gostei dessa Essa batata, galera Pra quem não viu nos últimos vídeos Ela é super porosa Olha como que ela é Super grossinha e tal Nossa, essa tá boa, hein? E eu achei tipo um sabor suave de churrasco Mesmo não sendo aquele sabor forte da Ruffles De churrasco Ainda assim é gostosa, mano Eu comeria fácil Essa aqui dá pra ir, hein? Muito saborosa Nota Vou dar nota Essa vale a pena Valeu Eu comeria de novo Galera, a Gabrielinha achou esse doce aqui, ó Candy Looping Glow in the Dark Ele brilha no escuro Que é um líquido de candy, né? É um líquido de doce Que é basicamente isso aqui, ó É um óculos que você tem que vestir É daqui que eu abro, isso não é bom É aqui, aqui, ó Eu amo abrir embalagem assim de lado Olha, galera O kit vem com esses óclinhos Nossa Com um elástico pra colocar na cara Tá vendo, ó? Aí vem um canudinho pra você colocar na boca E isso aqui vai no líquido Hoje eu vou tomar coca assim Assistindo um filminho E isso brilha no escuro? É, eu acho que é o óculos Caraca, a galera não tem o que inventar Isso aqui é a coisa mais louca Sem zoeira, cara Eu vou até filmar Vai ficar meio torto E aí, tá bom? Será que isso é pra tomar mesmo? Se não é pra tomar, é o quê? É ruim? Não toma tanto, não Essa porcaria É doce? Warning Não, não pode tomar É só pra brilhar no escuro Risco de morte Você vai morrer É claro que é um doce pra tomar O cara ia tomando aqui na embalagem Experimenta bem ardidinho Que coisa besta Cadê, amor, o canudo? Aqui, pô Nossa, que horrível Parece que eu tô tomando ácido sulfúrico Nossa, parece remédio Horrível Cara, podia colocar uma coisinha mais gostosa aqui Mas é ardidinho, né? Tipo uma balinha ardida É sabor de morango E será que brilha no escuro mesmo? Vamos fazer o teste, vamos lá Vou apagar a luz Quem brilha é o óculos Não passou no nosso teste de sabor, gente Eu achei ruim Galera, só é uma brincadeira, tá ligado? Tipo um óculos, um canudo Se isso aqui é isso pra outra coisa É, eu achei que não é legal Mas tem coisas mais legais, né? Tem coisas mais legais É, nota zero, vir É, mas é também, você achou que ia ser genial, né? Achei que ia ser menos ruim, né? Pelo menos o mínimo O líquidinho não é gostoso, tá ligado? Tem um gosto bem assim de... Ruim de remédio, pô Cara, nem é de remédio É de uma química, sabe? Desinfetante Os caras erraram na hora de botar ali o doce Não é gostoso Você duvida se é pra tomar até, né? Não Trouxemos mais um aqui, ó Esse aqui é do Street Fighter Esse é o Ken, né? É, de Street Fighter É o Ken Essa lata aqui, da última vez A gente trouxe um do Dragon Ball E esse aqui é do Street Fighter, galera Tem... No Rick Doce tem vários personagens, né? E a bebidinha é bem gostosa, né? Sim E essa aqui é de uva branca Mostrar os detalhes da garrafinha, galera, ó Muito fofo Vem o Ken aqui, ó É lata, né? Ó, o desenho é bem legal, cara O nominho dele E é um desenho aqui estilizado, ó Uma fumacinha e tal Bem legal, ó Vamos ver se o sabor é tão bonito quanto o Ken Vamos Eu tinha crush no Street Fighter O Rio e o Ken, né? No Street Fighter inteiro Não, não Nos dois principais É? Quando eu era criança que eu jogava Que brega, né? Você gostaria de maromba, né? É, não é à toa que hoje você tá maromba, né? Gostoso, né? Muito sexy Uva branca, o que é exatamente? Não sei, será que não é verde? Uva verde? Hum Acho que é white grey Cheiro de uva verde Gostei pra caramba É gasoso, galera Delícia Hum Nossa, essas bebidinhas aqui, muito bom É um refrezinho da hora, né? Bebida adocicada, gasificada Chá preto e uva branca Soda Chá preto e uva branca Mano, combinou pra caramba isso aqui Nossa, nossa O que tem a ver com o Ken, hein? Nada Será que é aleatório? Não, eu acho que é só o personagem Cada personagem deve ser um sabor, né? É Pô, muito legal Lá tinha uma prateleira inteira de negócio É uma das mais bonitinhas que eu já vi essa latinha Muito colecionável É, eu guardei outra, será? Acho que eu joguei fora Ah, dá pra guardar Putz É muito colecionável pra quem gosta Quando for no Heikidoso, eu vou pegar mais Pra gente juntar A gente ainda tem mais uma, né? Que a gente comprou que era de quem? É de desenho japonês, né? Mais duas É? Tem uma do Pokémon, tem? Tem Nota Galera Dez Nossa, dez, cara É um refrigerante super gostoso, tá ligado? Até agora os que a gente provou Dos dois que a gente provou São muito bons Muito bom Muito de qualidade, sem zoeira Ó, enquanto a gente tá trabalhando aqui, ó Olha aqui, ó Preguiça Gato vagabundo Não, que tu tá dormindo É que hoje tá chovendo, eles ficam preguiçosos Milka de morango Milka Oreo de morango Sim Isso aqui eu fiquei curiosa pra testar Lá no Heikidoso, galera, tem uma prateleira gigante do Milka Sim Muito legal E sempre tem novidade lá Metade do corredor é só Milka Sim Então vamos abrir, vai Nossa, olha que lindo Olha, olha Deixa eu mostrar isso pra galera aqui Ah, que fofo Olha que legal que vem É uma bolachinha enchiada no chocolate, ó Atrás também é igual, ó Tá vendo? É como se o recheio fosse chocolate, né? É, exatamente Parece que enfiaram de cada lado a bolacha Oreo É, fecharam assim, ó, no chocolate Eu acho que Oreo e Milka são os que mais fazem collab, né? De coisa Nossa O Oreo, inclusive, entra em coisa Até que não é de comida, né? Se eu não me engano Nossa, que macio Nossa, super Ah, o leitaço, como você disse Cheiro gostoso pra caramba Eu quero ver esse morango aqui que eu fiquei Vamos morder pra abrir no meio a bolacha? Hum, bem crocante Nossa Hum, nossa Olha, galera As texturas muito boas É super bom Combina super Achei que tem pouco morango O morango vem raspinha É, mas coiaca Vem aquelas bolachas que vem raspinha, sabe? Dá nem pra ver Nem pra sentir o gosto Tava curiosa pra isso Mas é só um toquinho, realmente No fundinho tem aquela bolachinha de morango O fundinho Mas realmente é bem pouco, mano Uhum Que doido, né? É Eu gostei bastante Poderia ter mais Soltou moranguinho Mas é muito gostoso, cara Combina muito crocante com chocolate ao leite, né? A textura da bolacha crocante com chocolate bem ao leite ficou muito bom Só faltou o morango É isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!